Essa é nossa hein, oposição USB-CB, já o nome dele, já o bolacha chamaria hein Essa é nossa, essa é nossa Música 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 Eu cheguei lá no Ceado, fui fazer a minha cama Fui pra minha família comer tudo que eu queria Quando cheguei no cachorro, a nega olhou pra mim Pra mim, pra mim, olhou pra mim e perguntou E ô nega, cadê a fruta que você me prometeu? Nega, cadê a fruta que você me prometeu? Nega, cadê a fruta que você me prometeu? Ô nega, cadê a fruta que você... Nega, cadê a fruta que você me prometeu? Nega, cadê a fruta que você me prometeu? Tem uma pisadinha diferente... Avisa aí pra mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote ouvindo o som do vaginão Com copo de cerveja, mina, fica maluco Tão me chamando de pouquinho a dia Tão me chamando de pouquinho a dia Agora, agora, agora eu sou pouquinho a dia Pra gente comemorar um pouquinho de açúcar que acabou de chegar Avisa aí pra mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote ouvindo o som do vaginão Com copo de cerveja, mina, fica maluco Tão me chamando de pouquinho a dia Avisa aí pra mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote ouvindo o som do vaginão Tão me chamando de pouquinho a dia Agora, agora, agora eu sou pouquinho a dia Beijar na boca dessas meninas que tá louco Mais um mito de pioga pra gente comemorar Um pouquinho de açúcar que acabou de chegar Agora, agora, agora eu sou Beijar na boca dessas meninas que tá louco Mais um mito de pioga pra gente comemorar Um pouquinho de açúcar que acabou de chegar Dá um pijadinho diferente Nós vamos dançarinho da festa que perde o uso, né? A bregadeira do pijadinho diferente Olha, todo fim de semana eu saio pra sentar Não precisa de corola ou de camarão pra luchar Todo fim de semana eu saio pra sentar Não precisa de corola ou de camarão pra luchar Na minha cinquentinha, todas as minas piram Não precisa de carteira nem de muita gasolina Na minha cinquentinha, todas as minas piram Não precisa de carteira nem de muita gasolina Ei, menino, tu só precisa sentar uma empurradinha Eu te garanto a cinquentinha vai pegar Cinquentinha, cinquentinha é um terror O de quarto eu empurrando a cinquentinha no amor Ei, menino, tu só precisa sentar uma empurradinha Eu te garanto a cinquentinha vai pegar Pecadinha, cinquentinha é um terror O de quarto eu empurrando a cinquentinha no amor A bregadeira é diferente Ei, é um pisa de diferente, é diferente Wesley, sim! Wesley, sim! Wesley, sim! Olha, todo fim de semana eu saio pra ostentar Não precisa de corola ou de camarão pra luchar Todo fim de semana eu saio pra ostentar Não precisa de corola ou de camarão pra luchar Na minha cinquentinha Todas as minas piram Não precisa de carteira nem de muita gasolina Na minha cinquentinha Todas as minas piram Não precisa de muita gasolina Eu digo ei, menino, tu só precisa Cinquentinha vai pegar Minha cinquentinha é um terror O de quarto eu empurrando a cinquentinha no amor Ei, menino, tu só precisa Sem dar uma empurradinha de garrafa Cinquentinha vai pegar Ei, é cinquentinha é um terror É tudo em quarto eu empurrando a cinquentinha no amor Ei, a pisadinha é diferente, é diferente Ei, nome de Vácio Ramiro, nome do sucesso É parceira do Amaral, João Rodrigues É o parceiro Rafael, é o parceiro Paulo Música 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 Quando ela chega na festinha Música 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 Eu troquei meu carro em bode Me disseram que eu brinca só Todo mundo não se entendeu Minha mulher mandou do governo Eu troquei meu carro em bode No sério comigo é só Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Devo não, devo não O bode é conselheiro O bode é opinião Devo não, devo não O bode é conselheiro E é sincero O bode é amigo É você Bebando um bebo Bebando um bebo Beb 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 Minha salvinha vai fazer o que? Beb E as novinha vão fazer o que? Beb Não pode aconselheiro Ele não tem o seu O bode é E aí Tá pisadinha diferente Eu troquei meu carro no bar Minha mulher mandou do governo Eu troquei meu carro no bar Minha mulher mandou do governo Devo não, devo não O bode é conselheiro E é bom Devo não, devo não O bode é conselheiro E pode me picar você Devo não bebo Devo não bebo Beb 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 Minha salvinha vai fazer o que? Beb 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 E as novinha vai fazer o que? Beb 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 Eu digo, olha a nova dança que chegou Tá na boca, todo mundo comentou Abre o porta, mala, solta o mangadão Eu digo, eu digo, olha a nova dança que chegou Tá na boca, todo mundo comentou Abre o porta, mala, solta o mangadão Eu digo, toca a pisadinha, amiga Já estourou na net, no rádio, na TV Nós somos paredão, contagiando você O som da pisadinha que agora eu vou tocar Tá estourou na net, no rádio, na TV Nós somos paredão, contagiando você Cheguei pra cá e vamos todo mundo O som da pisadinha que agora eu vou tocar Eu digo, toca a pisadinha, amiga Pede os dançarinos aí, ó É o carro, não para não, não para um minuto Eu digo, olha a nova dança que chegou Tá na boca, todo mundo comentou Abre o porta, mala, solta o mangadão Avisou que chegou, rei do paredão Eu digo, olha a nova dança que chegou Tá na boca, todo mundo comentou Abre o porta, mala, solta o mangadão Avisou que chegou, rei do paredão Eu digo, toca a pisadinha, amiga Já estourou na net, no rádio, na TV O som do mar e não contagiando você Cheguei pra cá e vamos todo mundo O som da pisadinha que agora eu vou dançar Toca a pisadinha, amiga Toca a pisadinha, amiga Toca a pisadinha, amiga É pisadinha diferente É pisadinha diferente Eu vou te pegar de jeito E levar pro meu apelo Te fazer um e fica Até o dia amanhecer Um e fica é muito bom E é fácil de aprender Quer ir comigo? Vamos que eu vou mostrar pra você Me fica, me fica Me fica, me fica Me fica, me fica Olha Me fica, me fica Me fica, me fica Me fica, me fica Te levar pro meu apelo Te fazer um e fica Até o dia amanhecer Um e fica é muito bom E é fácil de aprender E é aí comigo Vai porque eu vou mostrar pra você Me fica, me fica Me fica, me fica Me fica, me fica E aí E aí E aí Tá acudando? E aí 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 Ela está de vaquejar, ela senta na zoeira A galera pira, olhava a vizinha Ela morava numa família e tal da sociedade Estuda na medicina lá na faculdade Pra quando ela nobre era filho do banqueiro Pois ela se amava na pegada do ano Ela morava numa família e tal da sociedade Estuda na medicina lá na faculdade Pra quando ela nobre foi filho do banqueiro Mas ela se amava na pegada do banqueiro É coisa que é diferente Passando em cavalo longe A minha volta fica lá Eu parei dando som Está de vaquejar, ela senta na zoeira E a galera pira, olhava a vizinha Ela morava numa família e tal da sociedade Ela morava numa família e tal da sociedade Estuda na medicina lá na faculdade Pra quando ela nobre foi filho do banqueiro Mas ela se amava na pegada do banqueiro Ela morava numa família e tal da sociedade Estuda na medicina lá na faculdade Pra quando ela nobre foi filho do banqueiro Mas ela se amava na pegada do banqueiro Ela morava numa família e tal da sociedade Estuda na medicina lá na faculdade Mais uma e o Roberto do Sussé Vai dar pisadinha diferente Vai, Wesley Center Em nome de M, é a divulgação de Barbália Massa e Maneira É o dinheiro de dançarino Vai! Desavisemos, não vou responder A minha boca não vai ouvir Até que eu tinha coisas pra falar Mas eu tô uma vergonha dessa cara Você não vale a consideração Tem um rolar que na minha vai ver Assim difícil que eu me perdi Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se seu telefone tocar Na frase fez o quarto da manhã Eu não voltei atrás Eu te abenço demais Passar o que sempre vem Não me apesar nenhuma vez Mas se seu telefone tocar Na frase fez o quarto da manhã Eu não voltei atrás Eu te abenço demais Passar o que sempre vem Não me apesar nenhuma vez É, muita pisadinha diferente É o nome de Márcio Ramiro O nome do sucesso O nome é de Atenção Vai rolar O parceiro atual Vai lá João Rodrigo Visualizei, mas não vou responder A minha boca não vai ouvir Até doidinha, doida, escapar Mas eu tô uma vergonha dessa cara Você não paga consideração Nenhum vantagem na minha voz É, muito difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se seu telefone tocar Na frase fez o quarto da manhã Eu não voltei atrás Eu te abenço demais Passar o que sempre vem Não me apesar nenhuma vez Mas se seu telefone tocar Na frase fez o quarto da manhã Eu não voltei atrás Eu te abenço demais Passar o que sempre vem Não me atenda A nenhuma vez Vai receber milagres É, muito difícil Hin吊 Quebra de ouvir Passar o que sempre vem E comenta É o coração Uma vez Doida! Go! Fique-la! Jag-oca! É pirradinha de pé Vai rabetão, tão, 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 no chão do chão da dão, dão, dão Com esse teu bundão Vai rabetão, tão, 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 no chão do chão da dão, dão, dão Com esse teu bundão Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Vai rabetão, tão, 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 no chão do chão da dão, dão, dão Com esse teu bundão Vai rabetão, tão, 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 no chão do chão da dão, dão, dão É pirradinha de pé Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Vai rabetão, tão, 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 tão no chão do chão da dão, dão, dão Com esse teu bundão É rabetão Não, 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 não suchona Não, não, não Esse tempo não faz rabetão Não, não, não Esse tempo não faz rabetão Não, não, não Esse tempo não A perder nem mais Sim, garoto carinho Amizadeira diferente Vai dar, PT, vai dar Ô menina muito louca, vai comigo balançar Vai dar, PT, vai dar Ô menina muito louca, vai comigo balançar É pisadinha diferente Pega e riu que eu paro, não é, viu? Aflode movendo, que mexe comendo E quem tá presente, as novinha saliente Fica louca, esse jogo pra gente Volte envolvendo, que mexe comendo E quem tá presente, as novinha saliente Fica louca, esse jogo pra gente Vem como monta-ta É chuva, monta-ta-ta 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 É chuva, monta-ta-ta É chuva, monta-ta É chuva, monta-ta Quem tá presente e as novinhas salientes Fica louca esse jogo pra gente A Flora de 90 que mais comenta Quem tá presente e as novinhas salientes Fica louca esse jogo pra gente Vem como, bom, tan, tan É chuva, bom, tan, tan Vem como, bom, tan, tan É chuva, bom, tan, tan Ô parceiro e suiá, tamo junto Vem como, bom, tan, tan É chuva, bom, tan, tan É pesadinha diferente Já dançaram em Fica, já dançaram o bota-bota Os testes do brigadeiro quer e quer é nóis a rocha Já dançaram em Fica, já dançaram o bota-bota Sucesso quebradeiro quer e quer é nóis a rocha E fica, e fica, e fica Agora bota, 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 bota Bota, 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 bota Essa estouro é a dança E no querer e quer e todo mundo vai dançar Mexe a uninha mexendo pra lá entrar No querer e quer e todo mundo vai dançar Meixando a arboninha, meixando pra lá irá cair Vai tacataca, tacataca, tacataca As meninas vão granadas, vai tacataca, tacataca Vai tacataca, tacataca, tacataca Vai tacataca, tacataca, tacataca Os homens tão tipo bombias e tá bom granada Tô passando de assim, tão junto Tá pisadinho dos meus sonhos O parceiro Paulo Marcio, o parceiro Rael Tá pisadinho diferente Já dançaram em Viga, já dançaram bota bota Só que o quebradeiro quer e quer na rocha Já dançaram em Viga, já dançaram bota bota Só que o quebradeiro quer e quer na rocha Já dançaram em Viga, já dançaram bota bota Só que o quebradeiro quer e quer na rocha Já dançaram em Viga, já dançaram bota bota Já dançaram bota 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 b O mundo vai dançar, se a mundinha mexendo pra letra cá No geri-gueru outro mundo vai dançar Mexendo a uninha mexendo pra letra cá Os homens tão chivo bombe e afinamos o meu granado E vai tá Corre o pé É pisadinha diferente Senta pisado, vai Quentinho É pisadinha diferente Tá se apanhando Eu tô todo pra uma tarada hoje Eu vou mostrar pra você Como se tivesse a tarada E quem quiser aprender Se liga e desce a pisada Eu vou mostrar pra você Como se tivesse a tarada E quem quiser aprender Se liga e desce a pisada É só pegando e derrubando E comendo logo É pegando e derrubando É desse jeito meu gosto É só pegando e derrubando E comendo logo É pegando e derrubando E comendo logo É desse jeito meu gosto É pisadinha diferente É diferente É só pegando e derrubando E comendo logo É desce né vai É mesmo se tivesse a pisada E eu vou mostrar pra você Eita, a pisadinha é diferente, é diferente Parceiro Guilherme Rodrigues O parceiro aclamaral, tamo junto Que empresário, hein Eita, a pisadinha é diferente Eita, a pisadinha é diferente Eita, a pisadinha é diferente E o pescoço cumprindo demais Quando eu empurro meu peru pra frente O bichinho é doido e só vai pra trás O lugu, 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 vem pegar meu peru Passeiro gol, tá na lenteira aí O lugu, 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 vem pegar meu peru O lugu, 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 faz gulú pra mim Ei, deixei desde milagre Sacudei, menino Foi nome de Márcio Ramiro, nome do César O parceiro é com a mara O bichinho é doido e só vai pra trás O bichinho é doido e só vai pra trás O bichinho é doido e só vai pra trás Ele não sai do quintal da vizinha Quando eu levanto, pega meu peru E assim, mandou, ele não tá aqui O meu peru só me dá trabalho Pra levantar, tem que fazer gulú Por isso, eu já, a mulherada Tem que me ajudar pra prender meu peru O lugu, 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 pega meu peru O lugu, 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 olha aí O lugu, 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 pega meu peru O lugu, 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 faz gulú pra mim O meu peru tem um papo grande E o pescoço comprido de mar Quando eu empurro o meu peru pra frente O bichinho é doido e só vai pra trás O lugu, 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 pega meu peru O lugu, 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 olha aí O lugu, 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 pega meu peru O lugu, 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 faz gulú pra mim Essa pisaria é diferente, é diferente Eu vim pra mim os bazarinhos E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Que tá procurando Ele não tá dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu te faço de laranjinha Eu corto você, Dourinha E você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço contigo Eu te faço contigo Eu corto você, Dourinha E você gostou Eu te faço contigo Eu te faço contigo E vamos embora amor Eu te faço contigo Eu te faço contigo E você gostei Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você Mas o que eu vendo é seu marido que está procurando um dia nos vai grá Eu já fiquei sabendo que ele não tá dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chico você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chico você todinha e você E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, parceiro juninho, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor Eita, a pisadinha é diferente, é diferente Em nome de Márcio Ramiro, nome do sucesso, eu vi é meu garçom de barbalhar O SBC desde Piracos, a senhora azul E a pisadinha é diferente, é diferente E a 1500 de março Eu soube para ser salvador É novo o ritmo do verão, pra geral por dia Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra exigir Nem tendo a bagagem certinha, que o clima tá bom E desce, sobe, quebra e pina, mostrando o seu dom Eu vou de combo, diga que será que já não E as novinhas dançando em cima do som Eu vou de combo, diga que será que já não E as novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater Alvinirá, alvinirá E eu vou mandar o grave bater E quero ver como mexer Eita, pisadinha é diferente, é diferente Só lembrando que daqui a pouquinho tem jota Que os velados é o para Mais uma nova do repertório É ensaiando, hein? O SBC O meu pai me dizia um ditado E é só do que não acompanhado Meu pai me dizia um ditado E é só do que não acompanha Eu digo meu pai me dizia um ditado E é pastor Diego Eu digo meu pai me dizia um ditado E é só do que não acompanhado Eu digo meu pai me dizia um ditado E é só do que não acompanhado Eu digo meu pai me dizia um ditado E é só do que não acompanhado Eu digo meu pai me dizia um ditado E é só do que não acompanhado Meu pai me dizia um ditado E é só do que não acompanhado Eita, pisadinha é diferente, é diferente Bota mais um aí Meu pai dizia um ditador Que é só do que mal acompanhado Morava lá no fico e um pai me falava Que morria brava tinha que ser dominada Morava lá no fico e um alojão pro padelou Olha que igual um boi no chão Igual um boi no chão em cima do cavalo E levantando o rato Igual um boi no chão Em cima do cavalo e levantando o rato Eu digo meu pai dizia um ditador Que é só do que mal Meu pai dizia um ditador Que é só do que mal acompanhado Meu pai dizia um ditador Que é só do que mal acompanhado Meu pai dizia um ditador Que é só do que mal acompanhado Galera do Morro do Jovem tá aqui Eu tava tudo onde eu vou pra acreditar que era sério essa paixão Mas de uma hora da outra Você mudou, chiquei o meu coração Nada mais pra acreditar Você é de boa Mesmo tempo, rosto, morte, depois minha salva Você pegou as minhas malas e me pôs na tora Eu deixei de lembrar Pelo ser de noite Eu tava cego apaixonado Eu tava cego apaixonado Eu tava cego apaixonado Eu tava cego apaixonado Eu não sabia se nada Que eu tava me mantendo É verdade o que todos diziam Você é maluco, pirada, fingida Tô aqui no releto do seu apartamento Tá vendo com suas amigas Tá vendo com suas amigas Eu tenho que cantar Eu tenho que cantar Tu és de� released De uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração, não dá mais pra acertar Eu deixei me levar Qual você não tá de nada, tá me enlouquecendo, eu não sabia a filada que eu tava me retendo É verdade o que todos diziam, eu não sabia a filada, tá me enlouquecendo, eu não sabia a filada Bebendo com suas amigas, é verdade o que todos diziam, eu não sabia a filada Bebendo com suas amigas O parceiro Naro Lima, estamos juntos O parceiro, bebe o que dá, cara Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quanta gente briga que vê que nós te ama, esquece logo, se vem comigo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quanta gente briga que vê que nós te ama, esquece logo, se vem comigo aqui pra cama Por isso que me amo, amor Sou esse cara que não sei chorando Sou problema que nem foco de aumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me amo, amor Foi esse cara Sou problema que nem foco de aumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quanta gente briga que vê que nós te ama, esquece logo, se vem comigo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quanta gente briga que vê que nós te ama, esquece logo, se vem comigo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Por isso que me ama, amor Sou esse cara que não sei chorando Sou tão elástico, um pouco de aumento Mas não se sabe que eu estou na cama Por isso que me amam, amor Sou esse cara que você está vendo Sou tão elástico, um pouco de aumento Mas não se sabe que eu estou na cama Por isso que me amam E depois tem Gabriel O parceiro Gabriel fez a participação com a gente aqui Então diga assim Olha que escute aí amigo o que eu vou te falar A minha namorada nunca vai me incomodar Ainda não nasceu uma mulher pra te amarrar E pra ser eu parar de beber e me falhar E eu vou falar pra ela que onde eu vou sair Que hoje é sexta-feira Eu quero é curtir Se ela chegasse aqui eu falava na cara dela Que hoje eu vou sair pra farra e não levo ela Eita é pisadinha diferente, é diferente Olha que agora eu tô quietinho Já saiu mais a farra Porque quem manda em mim é minha namorada Agora eu tô quietinho Só sai e tô contigo É isso que eu tava falando com meus amigos Olha que agora eu tô quietinho Já saiu mais a farra Porque quem manda em mim é minha namorada Agora eu tô quietinho Só sai e tô contigo É isso que eu tava falando com meus amigos Olha que escute aí amigo o que eu vou te falar A minha namorada nunca vai me dar Ainda tenta ser uma mulher pra me amarrar E pra ser eu parar de beber e me alhear Eu vou falar pra ela Que hoje eu vou sair Que hoje é sexta-feira Eu quero é curtir Se ela chegasse aqui eu falava na cara dela Que hoje eu vou sair pra farra e não levo ela Olha que agora eu tô quietinho Eu saio mais a farra Porque quem manda em mim é minha namorada Agora eu tô quietinho Só sai e tô contigo É isso que eu tava falando com meus amigos Olha que agora eu tô quietinho Eu saio mais a farra Porque quem manda em mim é minha namorada Agora eu tô quietinho Só sai e tô contigo É isso que eu tava falando com meus amigos Olha esse adeus reinamente Olha esse amigo meu bar Pela primeira vez com o time destino Chegada diferente Ela me joga pelo seu caso Meu parceiro Meu nome de Vasco Ramiro Meu nome de Sucesso O parceiro da sua vara Ele é de garçom de barbara O parceiro é vencedor de milagre Ele fez a minha diferença